Boa tarde gente Paramos agora Para almoçar Minha esposa agora vai fazer o rango Mas ela já está comendo Mas ela vai fazer o rango também Temos uma mesinha aqui Será que nós vamos poder usar? Não sei Aqui ó, uns fogão para vender Se vocês quiserem comprar Fogão antigo Aqui é uma loja De antiguidades Coisas antigas Mas está fechado hoje Hoje está fechado Hoje está fechado Mas é bem legal Tem umas coisas antigas aqui, bem bacana Um charrete Carroça antiga Mas as antiguidades mesmo devem estar lá dentro Mas hoje é fechado Domingo Domingo não tem Não tem expediente Mas é um lugarzinho legal Para a gente Fazer o almoço aqui Bem legal Um lugarzinho bem bacana Vamos fazer o almoço agora E vamos Eu acho que nós vamos Trazer as coisas aqui É um negócio antigo ali Não sei o que é Não sei o que é isso Mas é legal Não sei o que é isso Então... Não sei o que é isso Obrigado.